Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Sempre compartilhar a história para mim é alguma coisa muito bonita, porque eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa de coração. E na história a gente compartilha o coração. Como disse a Marisa, a minha formação é de administração. E isso me fez trabalhar em grandes empresas. Minha formação é corporativa. Assim que eu conheço os dois mundos. Em algum momento, eu intentei um negócio próprio. E nesse tempo eu já conhecia o Alfredo. Quando o meu negócio próprio estava bem ancorado. Pensei em alguém que poderia dar-me uma assessoria de negócios. Pensei em alguém que poderia me dar uma assessoria no negócio. Assim que pensei no Alfredo. E a assessoria... E a assessoria... Se convirtiu em este matrimônio. É, se convirtiu em um matrimônio. Depois de sete anos juntos. Depois de sete anos juntos. Em março, nós acabamos de casar. Em março, nós nos casamos. E... Pois empecei a compartilhar com ele esta grande vida. Eu passei a compartilhar com ele esta grande vida. Mas os dois primeiros anos foram muito difíceis. Não me auspiciava com nada. Eu não me patrocinava com nada. Nem com a vida de diamante. Nem com a vida de diamante. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu seguia no mundo tradicional. Para mim, o mais importante era o Alfredo. Minha família. Meu futebol. E meus amigos. Aí girava a minha vida. E neste negócio... Sabemos perfectamente que não é cómodo. Nós sabemos que não é cómodo. É um negócio extraordinário. Porque a gente de éxito... Porque as pessoas de sucesso... Não é ordinária. Não são? Não é ordinária. Não é ordinária. Não têm uma vida ordinária. Eles não têm uma vida... Común. Común. Não têm uma vida comum. Eu gostava muito de acompanhá-lo. Mas me custava muito deixar o que era meu. Alfredo pode dizer-lhes que aonde vou. Alfredo pode dizer para vocês aonde eu vou. Sempre estou em contato com a minha família. E sempre estou nas páginas de internet... E sempre estou nas páginas de internet... Vendo a jornada seguinte... O próximo jogo... Quem joga... Quem joga... E tratamos de compaginar esses horários. E a gente trata de compartilhar esses horários. Acertá-los. Já não choro mais quando deixo de ver um jogo. Mas eram 30 anos de uma vida de solteira. Primeiro me involucrei. Primeiro eu me envolvi. Porque eu sabia que era algo importante para ele. Mas depois eu percebi... Que ao ter aceitado Alfredo... Era aceitar o negócio sim ou sim. Eu não tinha escapatória. Então eu falei para vocês... O Alfredo começou a me dar o sistema. Eu comecei a sentir o poder da edificação. E comecei a sentir que para algumas mulheres... Downlines... Fazia falta uma figura de mulher junto ao Alfredo. Me perguntavam como se eu soubesse... Me perguntavam sobre os produtos e sobre o negócio. O bom é que eu já conhecia os produtos... E os usava há tempo atrás. O bom é que eu já conhecia os produtos. E os usava há muito tempo atrás. Então disso eu podia falar bem. Mas sobre o negócio isso me assustava. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Não por tonta. Não porque era boba. Não queria entender. Não me queria comprometer. Eu não queria entender. Eu não queria me comprometer. Mas pouco a pouco a gente... Mas pouco a pouco as pessoas... Por isso eu gosto tanto do sistema. Porque as pessoas tocaram no meu coração. E então eu que não tenho filhos... Então eu que não tenho filhos... Filhos próprios... Filhos meus. Me di cuenta que este negócio, ademais... Eu percebi que nesse negócio... Tiene a hermosa característica... Tenha a maravilhosa característica... De hacerte útil... De fazer você útil para os demais... Para as outras pessoas. E trascender. E transcender. E então eu comecei a colocar o coração. Então eu comecei a colocar o coração. Às vezes eu falo mais com os downlines que o Alfredo. Às vezes eu converso mais com os downlines do que o Alfredo. Às vezes eu digo que ele lhes pega e eu lhes sobo. Às vezes eu digo que ele bate neles e eu faço carinho. Mas gostam muito do Alfredo também. Sempre é importante colocar a razão. Graças a este negócio, nós temos uma vida pouco comum. Agora que estamos trabalhando uma semana aqui... É um trabalho tão diferente... É um trabalho tão diferente... Uno tem que sofrer tomando-se um café com as pessoas. A gente tem que sofrer muito tomando café com as pessoas. Uno tem que sofrer abriendo o coração. A gente tem que sofrer abriendo o nosso coração. Compartilhando esta missão. Compartilhando esta missão. Sabendo que talvez para um... Le cambiemos completamente a vida. A gente muda totalmente a vida. Hay gente que... Não sabia ler dentro de nosso grupo. Há pessoas que não sabiam ler e entraram no nosso grupo. E aprendieron a ler com o sistema. Para mim isso é valiosíssimo. Para mim isso é valiosíssimo. Temos uma casa de descanso. Temos uma casa de lazer. Junto a um lago. Junto a um lago. Junto de um lago. Se chama Valle de Bravo. É, é esse o nome? É, é isso mesmo. Aí pratica Alfredo seus esportes acuáticos. É onde o Alfredo pratica os esportes acuáticos que ele gosta. E eu tomo o sol e leio. E eu tomo o sol e leio. Agora, dois filhos de Alfredo não estão conosco. Ele vai falar sobre isso. Mas quando estamos todos juntos, aproveitamos muito essa casa. Estamos estreando uma casa no México. A pesar de que Alfredo não gosta muito da cidade. Apesar de que Alfredo não gosta muito da cidade. Mas quando estamos na casa, esquecemos que estamos na cidade. A próxima vez eu trago fotos. Nós a desfrutamos desde que levantamos a primeira parede. E tudo nós escolhemos do nosso gosto. Temos fontes de água interna. Um jardim muito agradável. Uma recâmara muito grande. Uma sala enorme. Um elevador para as maletas. Um elevador para levar as malas. Sempre estamos viajando. A gente sempre está viajando. Enfim, coisas materiais. Que formam parte de algo que se desfruta. Que faz parte de alguma coisa que se desfruta. Pero se se fijam, empece a falar de los valores e no de lo material. Se vocês percebem, eu comecei a falar primeiro dos valores e depois do material. Se les soy sincera, a mi por el dinero no me atrapaban. Eu vou dizer para vocês. Eu sou sincera. O dinheiro para mim não é o que faz tanta diferença. Pero también es importante saber. Mas também é importante saber. Que alcançar sonhos materiais. Que alcançar sonhos materiais. É importante para muitas pessoas. É importante para muitas pessoas. Que não tiveram acesso. Que nunca tiveram acesso. A comodidades na sua vida. A comodidades na sua vida. Em alguns opens. Em alguns opens. Eu sempre pergunto. Eu sempre pergunto. O dinheiro é melhor nas mãos boas ou nas mãos más? Então vamos todos ter dinheiro. Dicen que um homem não está velho. Não está velho. Mientras, hasta que seus remordimientos. Hasta que? Remordimientos. Remorsos. Até que os remorsos. Tomem o lugar dos seus sonhos. Tomem o lugar dos seus sonhos. E há muitos jovens. Há muitos jovens. Que quedam atrapados em remordimientos. Que está atrapado por causa dos remorsos. E em el, por que no hice? Por que no lo hice? Por que eu fiz isso? Eu nunca trabalhei para ninguém. Eu nunca trabalhei para ninguém. Nunca. Nunca. Só duas semanas. Só duas semanas. Pero não me gustou levantarme tão temprano. Então não estou acostumado a levantar tão cedo. E havia que viajar dentro da cidade muito tempo. Para ter que viajar dentro da cidade durante muito tempo. Duas semanas renunciei. Duas semanas e eu caí fora. Por a cultura em que eu estava na universidade. Por a cultura em que eu estava na universidade. Eu sou engenheiro químico. Creí que devia trabalhar. E? Creí que devia trabalhar. Eu acreditava que eu queria trabalhar nisso. Mas eu não nasci para trabalhar para outro. Mas eu não nasci para trabalhar para outro. Desde os 16 anos, então. Desde os 16 anos, então. Desarrollado. Não quisiera eu dizer negócios. Não é que eu desenvolvi negócios. Sino comércio informal. Comércio informal. Vendia pijamas. Vendia pijamas. Night care. Night care. Ou seja... Para dormir. Pijamas. Ah, pijamas. Vendia pijamas. Roupa para dormir. Pijamas de segunda... De segunda... De segunda classe. De segunda classe. Que uma empresa mexicana... Que uma empresa mexicana... Hacia para a National Football League. Para os equipos de futebol americano. Futebol americano. Estavam pésimamente hechas. Estavam... Eram horríveis. Pero eu tinha meu lugar... Em uma colônia em México. Eu tinha meu lugar lá no... Lá no México. Sábados e domingos. Sábados e domingos. Mis amigos. Meus amigos. Los sábados e domingos. Nos sábados e domingos. Estavam depois das festas mortos. Eu estava sábados e domingos. Eu estava sábados e domingos. Vendendo pijamas em um lugar... Desde as nove horas da manhã. Eu estava vendendo os pijamas... Em um lugar desde as nove horas da manhã. Me custavam por dizer dez reais. Custavam por exemplo dez reais. Eu vendia cem reais. Eu vendia cem reais. Não havia competência. Não existia concorrência. Não havia competência. Então eu vendia facilmente. Então eu vendia facilmente. Para niños pequenos. Para crianças pequenas. E adultos. E grandes. E vendia o suficiente. E vendia o suficiente. Para montar uma empresa de móveis. Era um bom negócio. Eu teria ficado nesse. Mas me atrapariam. Mas me... Me atrapariam. Era ilegal. Não era suficiente para ganhar. Não era ilegal. Ah, porque era ilegal. Era ilegal. A Futebol League... A Futebol League... A Futebol League... Mas eu juntei bastante dinheiro. Pus uma empresa de móveis. Aí coloquei uma empresa de móveis. Vendia... Não sei se conozcam. Sheraton. Se vocês conhecem. É uma marca de hoteles. Sheraton. Sheraton. Vendia... A Westin. A Westin. Vendia a hoteles de... Muy grandes. Vendia móveis para os hotéis muito grandes. Sheraton, Westin, etc. A la actualidad. Atualmente. He vendido más o menos. Eu teria vendido mais ou menos. Quinhentas mil piezas de mobiliario. Quinhentas mil peças de móveis. A hoteles, restaurantes e bares. Para hotéis, restaurantes e bares. Desde sillas ou... Desde cadeiras. Até armário hacks. Para colocar televisão. Quando me apresentaram este negócio. Quando me mostraram este negócio. Eu tinha 180 empregados. Eu tinha 180 empregados. Muitos problemas. Muitos problemas. Duas fábricas. Duas fábricas. Tapiceria. Tapiceria. Tapiceria e madeira. E a parte de madeira. Era muito complicada a minha organização. Era muito complicada essa situação. Mas eu tinha status. Quando me apresentaram este negócio. Quando me mostraram este negócio. Havia uma empleada. Eu tinha uma empregada. Que trabalhava para mim. Que trabalhava para mim. Que um dia me dijo. Era... Ela era gerente de vendas. Ela era gerente de vendas. E me dijo renuncio. Ela disse. Eu peço demissão. Me vou fazer outro negócio. Eu vou fazer outro negócio. Se acuerdan... De isto estamos falando hace 15 anos. É. Nós estamos falando disso há 15 anos atrás. Se acuerdan de elegir e renunciar. Vocês lembram? Entre escolher e renunciar. Ela se chama... Ela se chama... Consuelo Hernandes. Consuelo Hernandes. Eu não lhe creio. Eu não acreditei. Me disse que estava louca. Falei para ela. Você está louca. Como é que você vai deixar o seu trabalho? Porque as suas comissões eram boas. Porque as suas comissões eram boas. Um hotel de um milhão de dólares. Um hotel de um milhão de dólares. Le deixava um bom dinheiro a ela. Deixava um bom dinheiro para ela. Mas... Eligiu isto. Ela escolheu isto. E finalmente... E finalmente... Durante um ano... Eu viajava esse ano, esse primeiro ano... Então, esse ano, o primeiro ano, eu viajava... Eu entendi o negócio aquilo que eu acreditava que era. A minha maneira. Da minha forma. E como me sentia um pouco ridículo nele... Invitei a Oscar Velasco. E convidei a Oscar... Velasco. Velasco. Que é outro diamante da minha organização. Que é outro diamante do negócio. Mas, mais que nada, porque eu dizia... Não vou estar solo aqui. Mas, porque eu não queria estar sozinho no negócio. Então, você entra. Então, falei assim... Vem você, vem. Assina aqui. E depois a gente vai fazer. Mas, convidei eles para um seminário. Eu... Eu... Que fui uma das primeiras pessoas no México com celular. De veras, era um celular que tinha um... Eu tinha um celular que era uma mala. Eu creia que me veia bem. Eu achava que era ótimo isso. Uma caixa enorme. Uma caixa enorme. O teléfono tinha um resorte. Tinha fio. Era um telefone mesmo. Um telefone. Era um telefone. Sim. Fui ao seminário. Fui ao seminário. E passou o que... Pitucha. 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 Pitucha hizo. O que a Pitucha fez? Então, estava Oscar Velasco. E estava do lado Oscar Velasco. E outras duas pessoas que eu tinha convidado. Atualmente, são Esmeraldas. Pero eles estavam bailando. E eles estavam dançando. E eu sentado. E eu sentado. Me fui a falar por telefone. Fui a falar por telefone. Peguei a minha mala e fui falar no telefone. Pero quando terminou o seminário... E quando terminou o seminário... Que eu não ouí. Eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção em nada. Eles estavam entusiasmados. Eu não. Eu não. Pero já os havia registrado. Mas... Já os havia registrado. Eu já havia patrocinado eles. E nesse seminário, promovieron o sistema. Nesse seminário, foi promovido o sistema. Eu não... A mim... Não me importou. Pra mim, não fez efeito nenhum. E no seguinte martes... E na terça-feira seguinte... Eu me irei a Europa... Eu vou no Open. A la feria de móveis de Milão. De móveis de móveis de Milão. Pero me regalaram unos CDs. Nesse entonces, cassettes. E me deram, na época, os cassettes. E me deram todo. Me equiparam todo. Me pusieron mi grabadora. Me deram um grabador. Los CDs. Os... Baterias. Baterias. Compilhas. Audífonos. Os fones de ouvido. Então, eles se asseguraram que durante as oito horas do avião, eu poderia ouvir. Eu ia morrer. Mas, estava lá, coloquei um. Um só. Uno. Uno só. Me deram como dez cassettes. Tomei um. Peguei um só. De um americano. De um americano. É um homem obscuro, de pele obscura. É um senhor de pele escura. Ex-policia. Que relação tenho eu com um ex-policial? Mas me fez chorar. E me fez reaccionar. E me fez reaccionar. Reagir. Cheguei a Milão. Aí eu cheguei em Milão. Regressei a México. Voltei para o México. Milão um mês. Mais ou menos um mês. Depois de um mês. Regressei a México. Voltei para o México. Trabalhei meus assuntos. E voltei a trabalhar nos meus negócios. E depois de noventa dias de que havia firmado. Depois de noventa dias de ter assinado o contrato. Eu era silver. Eu já era silver. Eu dije. Eu silver? Eu silver? Como? Como? Oscar Velasco e meus esmeraldas. Oscar Velasco e meus esmeraldas. Haviam faturados em um equipo. Haviam faturado em uma equipe. Sem a minha participação. Haviam tomado o negócio por suas riendas. Eles tomaram o negócio por suas próprias... Pelo seu próprio esforço. Eu dije. Como é que é a história de silver? Como é que é a história de silver? Quando fui ao seguinte seminário. Quando fui no seminário seguinte. México estava crescendo muito. México estava crescendo muito. Eu percebi que estava crescendo muito. Muita gente nova. Estavam separando a los silvers. A los silvers. Os silvers estavam separados. De la demás gente. Dos demais. E para o benefício de mi estatus. E para o benefício do meu estatus. Eu estava em silvers. Eu estava lá. Silvers. Escuche esse seminário. É? Escuche esse seminário. Esse seminário eu assisti ele. Não me gostava o baile. Não gostava da parte de dançar. Ela sim. Ela sim. Ela é terrível. Ela é terrível. Eu não. Sério. Alguns de vocês que vi hoje. Alguns de vocês que eu vi hoje. Bailam igual que eu. Dançam igualzinho a mim. Mas o meu jeito de ser muito racional me puso a ver quantos estavam movendo em dinheiro. Eu comecei a ver quantos estavam movimentando o dinheiro. Não me involucrei muito. Eu não entendi muito. Não me envolvi muito. Mas por meu estatus. Logrei convencer a várias pessoas que se metieran. Mas por estatus. Eu comecei a acompanhar as pessoas que estavam entrando. Mas o que me golpeou forte. Mas o que me bateu forte. Depois de um ano. Depois de um ano. O meu faturamento global. Era de um milhão de dólares. Um milhão de dólares. E ainda não entendia bem. E ainda não entendia direito. Aí. Dije algo está mal. Alguma coisa está errada. Me custa muito o trabalho fazer ou facturar um milhão de dólares em um negócio tradicional. Me custa muito faturar um milhão de dólares em um negócio tradicional. E como é que nós faturamos um milhão de dólares em um grupo em um ano? E como é que nós faturamos um milhão de dólares no grupo em um ano? Em México. No México. Um negócio novo. Um negócio novo. Em que não me custou. Não tive que me pelear com ninguém. Eu não tive que brigar com ninguém. Comcorrer com ninguém. Não havia empleados. Não havia inventário. Não havia riesgo financeiro. Não tinha nada. Nenhum problema financeiro. E aí entrei no negócio. E aí é que eu entrei no negócio. Pero. Mas. A minha maneira. Do meu jeito. Todavia. Ainda. Muito status. Muito status. Então. Então qualifiquei duas pernas. Então qualifiquei duas pernas. Se qualificaram duas pernas. Na verdade as pernas se qualificaram. Se qualificaram duas pernas. Elas se qualificaram. E eu me encarregava personalmente da terceira. E eu me encarregava pessoalmente da terceira. E fui a um lugar que se chama Guadalajara em México. E eu fui a um lugar chamado Guadalajara. A trabalhar um grupo muito pequeno. Trabalhei. Comecei a trabalhar um grupo pequeno. Pequeno de oitenta pessoas. Faltava muito pouco para qualificar. E que nós fomos Esmeraldas. Uno dos primeiros em México. Estivemos lá duas semanas. De oitenta pessoas. Em duas semanas. Deixei três. Todo mundo estava muito contente comigo. Todo mundo estava muito contente comigo. O que você fez, Alfredo? O que você fez? Não queria voltar. Não queriam voltar. De oitenta ficaram três. Todos os demais foram embora. Porque eu não usei o sistema. Não usei a franquia que opera esse negócio. Eu usei Alfredo Flores. Agrio. Azedo. Chefe. Chefe. Metas de vendas. Metas de vendas. Chefe. Outra vez. Chefe de novo. Debes, 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 debes. Você deve fazer isso. Você deve fazer. Ou seja, Alfredo Flores. Ou seja, Alfredo Flores. Exitoso em outra área. Homem de sucesso em outra área. Desde os dezesseis anos em negócios. Desde os dezesseis anos em negócios. Não tinha ideia. Não tinha ideia. De como fazer isso. Que não te passe. Que não acontecesse com você. Que não acontecesse com você. Tenha fé em você. Aos produtos. Aos produtos. A tua upline. A seu upline. E ao sistema. E ao sistema. Porque tu. Porque você. Não tem experiência nesse negócio. Não tem experiência nesse negócio. Há um ditado de um amigo nosso. O Sikairos. Em Estados Unidos. Há um ditado de um amigo nosso. Lá nos Estados Unidos. Vou tratar de dê-lo em português. Vou tratar de dê-lo em português. Se acho como eu. Termino como eu. Se eu agir como eu. Vou terminar como eu. Correto. Ojo. Isso. Exatamente. Isso. Isso. Não deixe de usar o sistema. Tem que mudar aqui em cima. Não te uses tu. Não se use. Nem os seus antecedentes. Para ser exitoso este negócio. Para ter sucesso nesse negócio. Use esta estratégia. Use a estratégia. E então funcionou. E então funcionou. A partir desse momento. As três pessoas. Eu dei uma opção. Esse negócio não serve. É a excusa mais comum. Não funciona. Não funciona. E por isso eu vou embora. Correto. Certo. Desculpa mais comuns. Vamos ver como funciona este negócio. A outra é. Vamos ver como funciona este negócio. E aprender. E aprender. Afortunadamente. Elegi a segunda. Afortunadamente. Escolhi a segunda. E logramos a Esmeralda. Muito depois. E logramos chegar a Esmeralda. Logo depois. Dois anos depois. Dois anos depois. Pero em 94. Mas em 94. Calificamos diamante. Qualificamos diamante. Pero. Mas. Não tudo é felicidade. Nem tudo é felicidade. Eu califico em 94. Eu qualifiquei em 94. E em 94 se vem o efeito tequila. E veio em 94 o efeito tequila. Intereses ao 100%. E? Intereses. Ah. Juros ao 100%. 100%. Mais do 100%. Mais do 100%. Mais do 100%. De la noite a la mañana. De manhã pra noite. De noite pra manhã. Así é. Dólar. Dólar. 20, 30, 40 vezes mais. 20, 30, 40 vezes mais alto. Ustedes também tiveram o efeito tequila. Alto oscilação. Sim. Estamos orgulhosos do efeito tequila. Estamos muito orgulhosos do efeito tequila. Afectou a todos. Afectou a todo mundo. Esto hizo que os preços do negócio. Então os preços do negócio. Se dispararam. Dispararam. E a la gente. E as pessoas. Se lhe hizo fácil usar a desculpa da crise. Foi muito fácil usar a desculpa da crise. Outra vez. Outra vez. Eu tinha a opção. Como diamante. Eu tinha a opção. Como diamante. Este negócio não funciona. Este negócio não funciona. Tudo é um problema. Tudo é um problema. Ou mantenho os princípios deste negócio. Ou mantenho os princípios deste negócio. Afortunadamente, elegí a segunda. Afortunadamente, escolhi a segunda. Já antes de diamante. Antes de diamante. Uma de nossas pernas. Numa das pernas. Estava sólidamente nos Estados Unidos. Estava sólida nos Estados Unidos. Isso me permitiu um fluxo de efectivo para sobrevivir no negócio. Isso me permitiu um fluxo econômico suficiente para sobreviver no negócio. E os princípios do negócio funcionam. E os princípios do negócio funcionam. Os vulneráveis somos nós. Os vulneráveis somos nós. Porque não estamos firmes em princípios e caráter. Para terminar, eu quero dar um exemplo. Para terminar, vou deixar um exemplo. De uma situação que eu uso para realmente saber se estás disposto ou não a fazer um sacrifício no negócio. É uma situação que eu uso para saber se você está disposto a fazer o negócio ou não. Vamos a suponer que estás tu e uns amigos. Normalmente está você e os seus amigos. No clube com uma piscina grande. Com um trampolim. Com um trampolim. Com um trampolim de 10 metros. Aquelas de salto de altura. 10 metros. E os filhos dos seus amigos. Estão lá conversando. De repente, o seu filho te diz, papá, vem. E o seu filho diz para você, pai, vem aqui. E você sai de junto dos seus amigos. Com um traje de banho. Lá no seu traje de banho. E diz a seu filho o que você quer. E ele, em frente de todos os filhos dos seus amigos. E aí na frente de todas as outras crianças. Ele te diz, papá. Ele te diz, pai. Eu disse para os meus amigos. Que tu sim te aventavas de la plataforma. Que você sim saltava lá da plataforma de 10 metros de altura. Quando tu o mais que has hecho. Quando tu o mais que has hecho. E no máximo que você já fez. É numa piscina. É bajar por as escaleras. É descer pelas escadas. Com barandal em mano. Com barandal em mano. Ou de mão dada. Essa é a tua máxima ousadia em uma pileta. Isso foi a máxima de ousadia da piscina. Que haces? O que você faz? Bueno, pois aquele papá. Empieza a subir. Ele é experto. Tito é... Já? Então, aí, você começa a subir, né? Esas escadas. Pegado por as escaleras. Grudadinho nas escadas. Hasta llegar como... Aplanado a la plataforma. Vai chegando praticamente se arrastando na plataforma. Llegar a la orilla. Você chega lá na beirada. E ver... La pileta. E olha lá pra baixo. Não somente é la pileta. Algo que aprendi hoje. Não somente é a sensação de ver o agua. Não é só a sensação de altura que você vê da água. Que são 10 metros. Que são 10 metros de altura. Vê os outros 5. Você vê os outros 5 de profundidade. 10 mais 5. São 15 metros dos que vêem. São 15 metros da sensação que você tem. Estás assim. Então, você está assim. Todos os filhos abaixo. Todas as crianças lá embaixo, só esperando. Estás assim. E você assim. Te paras. Você fica de pé. Que são outro metro 70 mais. Que são mais 1 metro e 70. Te pones en la orilla. Você para na beirada. E aí vem a decisão, né? E aí vem a decisão. Se piensas. Se você pensa. Na pancada. No impacto. No dolor. Na dor. No golpe. Nunca te avientas. Você nunca saltaria. Mas se você pensar no seu filho. E no futuro dessa decisão. E que no futuro essa decisão. La haces. Você faz. Igual é nesse negócio. Igual é nesse negócio. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima.